Obrigado, meu amor, vem! Quando tiver um tempo Venha me visitar um pouco Eu fico muito tempo sozinho aqui dentro Pode deixar que eu venho sim! Feche a porta como estava sim! Pode deixar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas é isso, menina. Qualquer dia desses ela vai ver que ninguém consegue espregar aquela argosa que nem a senhora. Ela vai te chamar de volta sim, boba? Vai! Ah, pode falar. Ah, eu vou levando, né, Kumara? A vida, né? A vida. Mas é que nem eu falei com a senhora pela época, Kumara. Parece que eu estou vivendo aquele dia todo dia. Uai! A aprovação vem toda de uma vez só. Suzana saiu de casa. Falou que não ia mais olhar na minha cara se não desse um jeito em André. E justo quando eu bati o pé e falei que eu não ia abrir mão do nosso filho, aí aconteceu aquela confusão toda. Não. Não. Ela, depois do trabalho, queria arrumar papelada de adoção de André. Não, ela era toda errada. Ela falava que eu estava errado, que André estava mexida com droga, que André estava mexida com horror, que ela era a mãe esperta e eu não. Eu era a mãe boba. Mas tem males que vêm para o bem, não tem aquele estado. Então, Suzana saiu de casa, André está preso, mas pelo menos não está arrumando confusão, né? Não, não precisa de ver, menino. Eu fui lá ver ele outro dia. Fui lá levar um bolo de cenoura. A senhora lembra como é que ele comia aquele bolo com tanto gosto? Então, fui lá ver ele. O pessoal da cena dele respeita ele demais na conta. Demais na conta. Não, ele está mais calmo. O olho dele está até mais tranquilo. Ele até me pediu desculpa. Aí eu falei com ele que não precisava pedir desculpa por nada não, que estava tudo bem. É, mas... Não, não, não te preocupar não, querida. Eu não estou sozinha, não. Não, tem meu netinho aqui comigo. É, seis anos. Seis anos. Não sei, eu não conhecia o André quando ele tinha essa idade não, mas lembra muito. O André só era um pouquinho mais magro, né? Aham. Continua. Continua bom para comer igual esse menino que eu nunca vi com uma madre. Não, tudo que eu dou para comer ele come. Ele é comportadinho e não dá trabalho nenhum ficar lá no tablet dele o dia inteiro. Não mexe para nada. Não, não dá trabalho nenhum. Eu tenho pena na mãe dele, né? Uai, ela e o André não tiveram tempo de aproveitar a vida direito? Não, ele me ajudou logo de cara. Não, não foi isso que aconteceu, não. Quem é que contou isso para a senhora? Hã? Hã? Neném. Neném. Neném é fofoqueira demais. Tem um barulho igual aquela que eu nunca vi. Não foi nada disso que aconteceu, não. Não. Ela estava já grávida no dia de ganhar o pequeno. Estava quase na hora. Aí estava ela e a André andando para a rua fora. Aí a polícia acercou a André e ela estava junto. Teve tiro. Correram com ela para o hospital. Chegando lá teve que fazer o parto do menino lá mesmo. Aí ele nasceu perfeitinho, graças a Deus. Não, mas ele não aguentou, não. Não. Muito nova, né, Madre? Uai, 16 anos. No começo ela queria atirar, mas não pode, né? Ei, pode perguntar. Ah, o boneco? Então, comadre. André andava com aquele boneco para cima e para baixo. Eu não sei quem deu aquele boneco para André. Eu ia na escola lá porque ele levava para todas as aulas professores com dinheiro no armário. Ele quebrava tudo atrás do boneco. Eu tinha que ir lá resolver. O pequeno aqui não gosta desse tipo de brinquedo. Ele só gosta do tablet. Mas o boneco não está lá no quarto, não. Eu fui lá limpar outro dia. Não, não entrou criança nenhuma aqui em casa não, comadre. Eu não sei onde é que esse boneco foi parar. Não, a senhora não quer ir lá na rua comigo comprar outro, não. Porque eu não aguento nem de saudade de André. Eu vou ter que ficar só com foto do boneco também. E aí? Tá, obrigado. Isso aí a gente vai e conversa. Tá, segunda-feira? Vou lá com a senhora. No centro. Ih, menina, nem conta. Se eu te contar que eu estou meio que consuma juntinho do meu neném, tudo aqui para passar, a senhora não acredita. Aham. Inclusive a gente podia comprar mais um, né? É, os que estão aqui estão apertados, porque ele encordou um pouquinho. Isso, fica assando. Entendem? Na periga. Tá bom, eu vou pegar do patente aqui também. Tá bom? Outro! Isso aqui não é um jardim. É só mais uma cidade projetada. Aço. Pedra. Aço torcido. Aço. E o plástico. Igual aquela sacola que jogaram ali atrás e entupiu o bueiro. Igual os copos amassados que ninguém bebe duas vezes. Igual o pote onde colocaram vocês que nunca existirão. Mas eu vou encontrar o lugar onde pedra ainda é em frente de canteiro. Ao lado de onde pedra ainda é montanha. Mesmo que esteja sendo levada para todo canto do mundo que está ficando homogêneo. E nas ruas o cheiro de diesel alimenta a correria dos insetos. E os seus brinquedos atropelam os outros insetos que se matam e culpam. E difamam a honra dos insetos. E difamam a honra da rainha. Quando ela não sabe cuidar bem dos insetos magros, dos insetos obesos, dos insetos esqueléticos, dos insetos larvas, futuras próprias, dos insetos adultos. A diferença é que ainda sabem chorar. André! Mas isso se repete. Não deveria. André! Ninguém aqui é André. Os carros estão voando. Há esteiras pelas calçadas. Por que tanta máscara para respirar? Oh! André! André! Quanto tempo faz que saímos daquela fábrica? André! Eu já não reconheço as coisas dos homens. Inclusive eu já não vejo mais esses insetos. André! Será que finalmente se acabaram depois de tanto bater a cabeça na luz falsa da lúpera? Aquela! Que parecia uma lua! André! Vamos lá! Amém. O lado ruim de ser isso é que não morre, o brinquedo não morre nunca, só quebra e depois fica muito tempo abandonado Até ele reter, eu não pude me despedir de André, ele, a mãe dele, o filho dele, todos devem ser somente grãos de areia nesse imenso deserto Que beijo André 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 Y E E se perdoem quando perceberem que já não podem amar um novo alguém como amaram aquele primeiro amor adolescente. Perdoem-se a própria saúde falhar. Se o pensamento não deixar dormir, perdoem-me e fiquem em paz. E se perdoem com a mais pura sinceridade, quando perceberem que podem ser pessoas melhores e não souberem como fazer isso. Perdoe-os, Abraão, não dados meus filhos. Se Abraão, hoje, nem que seja uma vez e amanhã de manhã também. Porque nós, que somos de plástico, não pertencemos ao tempo. Mas vocês, seres humanos, também podem deixar de pertencer ao tempo. Vocês têm um truque. Quando duas pessoas se... Elas paralisam o tempo. Porque o tempo do... É da cor do infinito. E enquanto eu não entendo a minha hora de virar alimento... O tempo. Me sento... Contemplo... 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 Sem pressa... Compressi na nature. Aplausos. Obrigado, gente. Como é que podemos proceder agora? Agora nós vamos então... Obrigado a todos por terem vindo. O café e a cena só começou. Essa é a primeira parte. Agora nós vamos tentar fazer um círculo aqui. Com as cadeiras. Essa é a parte que tem lá. Essa foi a cena. Agora nós vamos tentar.